Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Helene Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E já de cara, gente, eu já vou pedindo logo antes de começar esse vídeo, pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece o nosso conteúdo, que você se inscreva, deixe seu like, seu comentário que é super importante pra nós, tá? E também deixando seu joinha aí, o YouTube vai entender que você gosta desses vídeos e sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, ele vai compartilhar com você. Então, já vai ser de grande ajuda aí, você tá se inscrevendo, ativando o sininho nas notificações todas e também não esquecendo, tá? De deixar o seu joinha, que assim que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai compartilhar com você. Gente, hoje eu quero trazer pra vocês no vídeo de hoje, uma super dica aqui pra vocês estarem usando as sobrinhas desses peludinhos, tá? Que vocês têm aí parados e também as suas sobrinhas de fios aí fazendo peças econômicas e que fica super graciosa com esses detalhes de peludinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu produzi aí, trazendo dois modelinhos, dois modelos diferentes. Fica até o final que eu vou falar pra vocês também o valor que eu vou tá vendendo, da onde que é o passo a passo dessas peças, tá? Pra vocês estarem fazendo aí também, se vocês gostarem, é claro, deste modelo, tá bom? Quero pedir pra vocês também compartilhar esse vídeo nos grupos que vocês participam, que assim vocês vão estar ajudando a este canal crescer, né? E me motivando a estar gravando mais vídeos pra vocês. Eu andei um pouquinho sumida, já tem um tempinho que eu não tenho postado vídeos aqui no canal. Então, hoje eu vim aqui pra trazer essa dica pra vocês e eu conto com o apoio de vocês aí no compartilhamento, tá bom? Do vídeo. Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui hoje dois modelinhos muito rápido, muito fácil de fazer, super, ultra, mega econômico. Que vocês vão utilizar pouco material, que dá pra fazer com as sobrinhas das sobrinhas aí, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu primeiro modelinho, que esse daqui vocês já conhecem, tá? Este modelo. Então, eu vou trazer aqui pra vocês e o outro eu vou falar como eu confeccionei, porque eu não tirei ele de nenhum passo a passo. A única coisa que eu tirei de passo a passo foi o bico e eu vou deixar o bico desse passo a passo aqui, o link pra vocês na descrição. Tanto desse tapetinho cinza com preto que eu fiz, quanto também do tapetinho cru e verde limão, tá bom? Vou estar pesando aqui minhas peças pra mostrar pra vocês o quanto elas ficaram econômicas. E assim que eu pesar elas, eu vou abrir e vou falar pra vocês como que eu confeccionei os meus tapetinhos. Então, vou ligar aqui minha balança, vou pegar uma peça aqui pra servir de fundo. Prontinho, gente. Já liguei aqui minha balança, peguei um livro aqui pra servir como base pra nossa pesagem, né? Dos nossos tapetinhos. Vou estar pesando primeiro esse daqui que eu fiz no fio 6 e com o barbante peludinho. E olha só, com o peludinho e o fio 6, ele ficou com apenas 286 gramas, tá? Esse é o peso do meu primeiro tapetinho. Já o meu segundo tapetinho, eu fiz ele no fio 8 e ele ficou um pouquinho mais pesado. Então, vamos ver aqui, ó. Mesmo feito no fio 8, ele ficou com menos de 350 gramas, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui o tamanho dos meus tapetes e o modelinho pra vocês verem que dá pra fazer com pouca linha e pouco material e fazer lindas peças aí com as sobras. Então, eu vou trazer aqui e mostrar pra vocês. E olha só, gente. Eu já tinha aqui, né, nos meus estoques de linha, essa linha aqui, ó, peludinha. Era uma sobrinha de sobrinha que eu fiz um tapete de manicure com ele, tá? Então, eu peguei aqui as minhas bolinhas que eu tinha na minha sobrinha de fio preto, né? Também peguei aqui esse restinho de linha peludinha e fiz os três squares. Eu fiz uma coleção de squares aí, depois eu vou ver se eu acho o vídeo. Vou deixar aqui na descrição um monte de squares que eu fiz pra estar unindo aí, fazendo tapetinhos avulso, parzinho de tapetes. Esse daqui deu pra fazer apenas três squares assim nesse formato. Aí, eu peguei um restinho também de verde mesclado que eu tinha. E peguei aqui, ó, esse barbante lima, fio 8 de 1 kg também, que eu estou fazendo uma encomenda com ele. Só que eu comprei, eu fiz compra, uma mega compra aí de barbante lima e eu comprei 3 kg de barbante lima. Então, como eu sabia que ia dar pra fazer minha encomenda, eu peguei com esse fio aqui e fiz a base do meu tapete preto. Olha que lindo que ele tá, né? Eu fiz essa base aqui desse tapete e fiz o bico na cor preta pra combinar com o miolinho do meu square. Esse modelinho, eu vou tá abrindo agora o espaço aqui da minha mesa pra mostrar pra vocês. Esse modelinho é um dos queridinhos aqui dos passo a passos do meu canal, tá? Só de passo a passo. Ele tem bastante visualização lá, embora o canal seja menor, né? Então, pela quantidade de inscritos que eu tenho, esse passo a passo do tapete Fagner, tá? Ele já tem bastante visualização lá. E é um tapetinho que as meninas que fazem, elas vendem bastante. Então, eu fiquei super feliz, né? Que esse passo a passo aí foi bem recebido aí pelos inscritos. E que tem bastante meninas fazendo e me marcando também lá no Instagram, tá? Lá no Instagram eu tenho mostrado meu dia a dia, tá? Pra vocês, às vezes eu não consigo aparecer aqui no canal, mas no Instagram eu também tenho mostrado meu dia a dia. Eu sempre posto stories do que eu tô fazendo. Então, se você puder tá me acompanhando também lá no Instagram, vou deixar o link aqui do meu Instagram também na descrição e no primeiro comentário pra vocês estarem me acompanhando lá. Eu fiz esse tapete Fagner aqui, ó, gente, só com a sobrinha. Vocês viram que ele ficou com menos de 350 gramas e ele é super econômico, não vai muitas carreiras pra fazer esse tapete, tá? E como eu fiz no fio 8, ele ficou com 68 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Então, ficou um tamanho excelente pra tapete, tá? E esse daqui eu vou estar vendendo ele por 30 reais, tá? Essa é a minha sugestão de venda pra esse modelinho aqui, feito com as minhas sobrinhas de fio. Eu vou estar vendendo ele por 30 reais. Vou mostrar agora pra vocês o outro modelinho que eu peguei de uma ideia de uma amiga de um canal, tá? Vou falar aqui qual foi o canal que eu peguei essa ideia e fiz esse daqui. Ai, gente, ó, esse daqui é para os amantes de verde, né? Gente, esse peludinho aqui, eu peguei uma encomenda, vou deixar a foto aqui passando, de dois lindos tapetes que eu fiz. Vou deixar também o link na descrição pra vocês verem quanto que eu gastei nessa encomenda e o valor que eu cobrei pra tá fazendo nela com essa linha aqui, ó, felpudinha, né? Então, eu peguei essa linha aqui de... Sobrou, né? Ainda sobrou um tanto até legal, ó. Porque eu fiz esse tapete com duas carreirinhas no meio da base e subi aquele tapetinho simples, sabe? Subi ele simples, a base dele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, oito carreiras, tá? E a carreira de ponto alto fechado eu fiz também de peludinho. E ainda me sobrou esse tantinho aqui que dá pra fazer esses squarezinhos ali que eu fiz do tapete Fagner, né? Então, dá pra fazer aí, dá pra aproveitar tudo, nada se perde, né? A gente aqui reutiliza tudo. Esse bico aqui, ó, eu peguei de ideia lá do canal da Aline Crochê. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu acho que é do tapete Mama, se eu não me engano, tá? É o bico do tapete Mama, em alguma coisa assim, mas eu vou deixar o link desse bico lindíssimo. Que ele super agregou valor aqui no meu trabalho, né? Por ser um tapete simples. Mas o peludinho já dá um valor também no tapete. E esse bico aqui, que ele é um bico de mais carreiras, ó. Ele vai uma, duas, três, quatro carreiras com picôzinho. Então, deu uma super valorizada aí no meu tapetinho, tá? Um tapetinho super simples, feito no fio seis. E ficou um tamanho bem legal também. Esse daqui, ele ficou um pouquinho menor, porque foi feito no fio seis. Ele ficou por sessenta e seis centímetros de comprimento. Porém, a largura dele, por causa do bico, ele ficou maior. Ficou com quarenta e oito centímetros de largura. Esse tapetinho aqui, que eu amei estar fazendo ele. E peguei o bico de inspiração lá do canal da Aline Crochê, tá, gente? Vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês estarem acompanhando esse biquinho aqui. E colocarem também no tapetinho de vocês, se vocês gostarem, né? Desta ideia que eu trouxe pra vocês hoje. Já a minha sugestão de preço pra esse tapetinho, também vai ficar dentro da casa dos trinta reais. As pessoas falam, ah, Aline, mas o peludinho é bem mais caro. Sim, gente, mas como eu já ganhei o lucro dele fazendo esta encomenda, que eu vou deixar o link e a fotinho pra vocês, que eu amei. Eu fiquei apaixonada por essa encomenda. Eu também vou estar cobrando nesse valor, tá? De trinta reais nesse tapetinho, porque o modelinho que eu fiz não me tomou muito tempo. E rapidinho vocês conseguem estar confeccionando essa peça. E esse bico aqui também não gastou muito. Vocês viram que ficou bem leve essa peça aqui, né? Não ficou muito pesado. Então, assim, não gastou muito de material. Embora seja com uma linha mais cara, né? Mas eu vou cobrar ele também no valor de trinta reais, esse tapetinho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Trazendo essa dica desses dois lindos modelos. Coloquei aqui um do lado do outro pra vocês verem. Que eu quis trazer o quê? Um na base lisa, né? Feito de ponto alto. E outra com o square também, usando sobrinha de peludinho. Então, assim, pra você que não sabe o que fazer com esses fios, é uma boa opção. E pra vocês que quiserem estar adquirindo também os barbantes lima, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, os links de compra desse barbante. Eu super recomendo, estou amando utilizar eles, tá? Super macio e rende bastante, tá, gente? Então, eu espero que vocês gostem também. Façam uma cotação. Se compensar pra vocês, adquiram o que eu recomendo, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!